Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Sorteio dia 1º de maio. Na tarde desta quinta-feira, 9 de março, a Polícia Civil de Guaxupé cumpriu o mandado de busca e apreensão na Rua Cássia, no bairro Parque dos Municípios 1. Após denúncias de tráfico de drogas na residência, os policiais iniciaram investigações e conseguiram informações que dentro da casa havia drogas escondidas. Durante buscas, foi encontrado um tablete de maconha maior e duas buchas da mesma droga, além de uma balança de precisão e anotações do tráfico. Diante aos fatos, a mulher de 21 anos de idade foi presa e encaminhada para o presídio Guaxupé Guaranésia. Legenda Adriana Zanotto